A partir deste ano, a eleição para a escolha dos conselheiros tutelares vai ser unificada em todo o país. E um guia com orientações para facilitar esse processo foi lançado nesta terça-feira. O Conselho Tutelar acompanha denúncias de violação de direitos de crianças e de adolescentes registrados por órgãos judiciários e policiais, como trabalho infantil e violência doméstica. O guia será uma referência para todos os municípios brasileiros durante o processo unificado de escolha dos conselheiros. Ao unificar a data da escolha, isso nos permite fazer uma grande campanha de divulgação, de mobilização, para que a população participe, vote, porque não é obrigatório, e também tenha um processo de conhecimento do seu conselheiro, que a gente possa divulgar e ter uma campanha efetiva para serem escolhidos os melhores. Quem cuida de criança e de adolescente não pode errar. Com as datas unificadas, será possível a realização simultânea das eleições. A formação de chapas fica proibida e somente candidaturas individuais serão aceitas. A eleição com novas regras será em outubro de 2015. A posse dos conselheiros será no dia 10 de janeiro de 2016, com mandato de quatro anos. O Guia de Orientações está disponível na internet, na página da Secretaria de Direitos Humanos. O Guia de Orientações está disponível na internet, na página da Secretaria de Direitos Humanos. O Guia de Orientações está disponível na internet, na página da Secretaria de Direitos Humanos. O Guia de Orientações está disponível na internet, na página da Secretaria de Direitos Humanos.